Ministério das Minas e Energia admite um novo aumento no preço da gasolina este ano. A possibilidade de reajustar o litro da gasolina na bomba fez as ações da Petrobras dispararem na Bovespa. A estatal registrou prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais no segundo trimestre, justamente pela defasagem de preço em relação à cotação internacional. O governo subsidia os combustíveis como forma de controlar a inflação. No mês passado, a pressão sobre a inflação veio dos alimentos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou em 0,43%, bem acima da taxa de junho, que foi de apenas 0,08%. Mais uma vez, o preço do tomate foi o que mais subiu. O protesto da Polícia Rodoviária Federal provoca congestionamentos em várias estradas brasileiras. Na Dutra, no Rio de Janeiro, a fila de caminhões se estendeu por quilômetros. Os policiais rodoviários reclamam que estão sem aumento salarial há quatro anos e pedem reestruturação da carreira. Em Foz do Iguaçu, o caos tomou conta da Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. Dois mil caminhões aguardam para fazer a travessia. A demora acontece por causa das greves da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Receita Federal e Anvisa, responsável pela liberação de alimentos e medicamentos. O INSS vai antecipar metade do pagamento do 13º salário de 25 milhões de aposentados e pensionistas a partir do próximo dia 27. Os benefícios, que não terão desconto de imposto de renda nessa primeira parcela, somam 11 bilhões de reais. Eu gostaria de chamar a atenção, quero ver se vocês concordam, que se existe um predomínio de greves nos setores federais. Quer dizer, a gente vê greve dos professores, na aduana, na Polícia Federal, enfim. A gente não tem visto no setor privado pipocarem tantas greves assim. É, eu concordo, Poli. Eu acho que tem, eu estava comentando, eu acho que é muito complicado entender um país onde, basicamente, quem faz greve é o setor público. Como a gente está vendo aí, é uma sequência. No caso da fronteira com o Paraguai, realmente, se você pegar ali as autoridades que têm que estar lá, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Anvisa, está todo mundo em greve. E você vê o setor privado muito menos motivado a fazer greve, muito menos organizado. Esse desbalanço tem que ter alguma explicação. Teve ali, no setor automobilístico, levaram para o chão de orelha da presidente e tal. É, eu acho que tem uma explicação, quer dizer, o governo do PT, ele vem focando muito, assim, a sua política popular e até populista na Bolsa Família, quer dizer, e conseguiu realmente uma distribuição de renda importante dessa forma, mas deixou de lado o descanteio em setores importantíssimos do funcionalismo público. Não tem dado a atenção que tinha que dar a todos esses setores. São setores tão importantes do funcionamento do país. Então, nesse sentido, acho que tem uma explicação, assim, histórica do último período do nosso país. É um certo abandono, é isso? É um certo abandono, claro. Especialmente de diálogo, né, Aline? De diálogo, é. Como você dizia até dos professores das universidades. É, de diálogo pode ser. Agora, do ponto de vista dos reajustes, os reajustes ocorreram de maneira importante. Tem várias carreiras nos últimos anos que tiveram uma... Mas olha, eu acho que não é reajuste, é o que é decente. Não, não, mas o que as contas estão mostrando é perda salarial, porque os reajustes não acompanharam a inflação nos últimos 10 anos. Não, mas olha, os dados dizem o seguinte, nos últimos anos você teve uma recuperação da capacidade de compra dos funcionários públicos em relação ao setor privado muito significativa. Você tinha salário público, sempre era muito defasado. Mas não desses setores em greve. Não desses setores em greve. Ah, incluindo a Polícia Federal, isso é uma... Não, as universidades federais, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal também. Eu acho que esse é um assunto que vale, inclusive, uma reportagem mais detalhada aqui no Jornal da Cultura, porque tem informação que a Polícia Federal quer equiparar com outras diretorias de outros setores. Eu acho que, para a gente passar tão rapidamente assim, a gente vai correr o risco de errar. O novo presidente do Paraguai, Federico Franco, afirmou hoje que não vai mais ceder energia da hidrelétrica de Itaipu ao Brasil. O Paraguai usa pouca eletricidade e vende o excedente ao governo brasileiro. Os dois países são sócios na hidrelétrica. Segundo Federico Franco, o país deve investir em novas indústrias e vai precisar consumir mais energia. O Paraguai foi suspenso do Mercosul depois do impeachment do ex-presidente Lugo. Vocês acreditam que podem ter outros dobramentos que compliquem mais a relação, especialmente, do Paraguai com o Argentina e Brasil? Eu acho que certamente, Poli. Eu acho que esse desentendimento aí do Paraguai com o Brasil e com a Argentina e com alguns outros países que têm acompanhado essas decisões no Mercosul e na Unasur, é no sentido de que o Paraguai, como um país pequeno, ele tem algumas poucas armas para usar como barganha. O que a gente está vendo é que uma postura não cooperativa do Paraguai em vários campos, para um país como o Brasil, talvez mais do que para a Argentina, significa danos importantes. Essa questão de hoje da energia do Itaipu, ela é menor, porque, na verdade, o que ele declarou é uma coisa legal. Ou seja, o acordo de Itaipu diz o seguinte, toda a energia que o Paraguai não consumir, dos 50% que ele tem direito da produção de energia do Itaipu, ele é obrigado a vender para o Brasil. Ah, ele é obrigado a... O que ele não usa, ele não pode vender para terceiros, etc. Tem até uma discussão sobre qual é o preço que se aplica sobre essa energia, etc. Agora, o que ele declarou é muito legítimo e deveria ter sido feito há 40 anos atrás, desde que tem a usina, que é aumentar o uso de energia elétrica produzida por Itaipu, portanto barata, para industrializar o Paraguai. Tem negociações de andamento de siderúrgicas, de empresas de alumínio, etc., que são intensivas em uso de energia, que estão negociando com o governo do Paraguai para ir. O governo do Paraguai pode fazer esse uso sem afetar qualquer dimensão do controle. Quer dizer, no fundo, a gente está dizendo que esse troco que o Paraguai está querendo dar no Brasil e a Argentina pode ser bom para o próprio Paraguai, se for levado... Nesse caso, sim, claro que sim. E o Senado aprovou hoje o projeto de emenda à Constituição que dá autonomia para a Defensoria Pública da União a falta de autonomia é apontada como uma das razões para a situação atual de filas, atrasos e restrição ao atendimento. O tempo de espera na fila é de no mínimo 3 horas, sem garantia de atendimento. Mandaram uma carta para mim, para mim vir para cá. Eu vim hoje aqui para falar para a gente estar com falta de funcionário. É para voltar só daqui a 45 dias. Por conta da falta de funcionários, o posto da Defensoria Pública da União na cidade de São Paulo só tem atendido casos considerados graves pelos defensores. O problema é que quem busca ajuda aqui não tem dinheiro para pagar um advogado. É o caso do seu Célio. Aos 74 anos, ele briga na Justiça contra o INSS para receber uma aposentadoria no valor de mil reais. O processo tramita há quatro anos. A filha do aposentado conta que ele ganhou em primeira instância. Mas como o INSS recorreu, seu Célio precisa mais uma vez da Defensoria. Agora eu tenho que voltar no Juizado Federal e pedir mais um tempo até que comecem a atender novamente aqui os advogados. Desde o dia 18 de junho, a Defensoria Pública da União atende no máximo 20 pessoas por dia. Antes, a unidade chegava a receber 180 casos diariamente. O defensor-chefe de São Paulo admite que a situação é grave. A Defensoria Pública da União em São Paulo atende apenas casos urgentes relacionados a risco de restrição de liberdade de locomoção e casos que envolvam um risco à vida ou saúde. E também a gente continua atendendo aquelas pessoas que já tinham processos aqui na Defensoria. Nós não estamos atendendo casos novos. Cabe à Defensoria Pública da União defender o cidadão carente contra o poder federal. Mas existem apenas 480 defensores federais em todo o Brasil. Em São Paulo, cada defensor tem 2 mil processos para cuidar e não dispõe de um auxiliar. A Defensoria da União na capital conta com 57 defensores e apenas 30 funcionários. Outro problema é a falta de autonomia. A Defensoria da União está vinculada ao Ministério da Justiça. É muito difícil que a própria União tenha interesse de investir num órgão cuja razão de ser é litigar contra a própria União. Daí a necessidade de desvinculação, de se conferir a autonomia à Defensoria Pública. Tá ótimo. Bom, essa fala dele parece que explica tudo. Explica tudo, exatamente. Quer dizer, uma pessoa de 74 anos que tem que se sujeitar a isso realmente se sente desumanizada praticamente, né? Aí sente o descaso na pele mesmo. Veja a seguir, na Olimpíada de Londres e o vôlei masculino do Brasil vai às semifinais. E ainda na Argentina, médicos adotam terapia alternativa para tratar problemas do coração. O tango.